E aí, galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Então, mano, antes de começar aqui, deixa eu perguntar, como é que vocês estão aproveitando essa pandemia, velho? Bom, se vocês quiserem uma dica aqui do Titi Wolf, eu tenho uma dica pra vocês. Não saiam de casa, cara, façam uma playlist cheia de anime, joguem seus videogames, sejam gamers e sejam otakus, e não saiam das suas casas, velho. Por quê? Porque, cara, a situação tá sinistra, mano, eu brinco aqui e tal, mas tá realmente muito sinistro. Então, essa é a minha principal dica, fica em casa, mano, não saia de casa, lave as mãos e todo esse tipo de coisa. Mas, em meio a todo esse clima apocalíptico aqui, eu decidi trazer uma história aqui pra vocês de novo, yay, vídeo de história. Essa história, ela aconteceu comigo há meados de 2017 a 2018, sei lá, faz um ano e meio por aí que aconteceu comigo. Ok, então vamos direto pra mais um vídeo de histórias aqui, mano. Mas primeiro eu preciso contextualizar vocês, certo? Eu trabalhava num restaurante que tinha perto da minha casa, e esse restaurante era legal de trabalhar e tal, eu ia lá nos fins de semana durante a noite. Não consumia muito tempo e tal, então eu gostava de trabalhar lá e tal. E o que acontece é que, pra quem me acompanha no Twitter, sabe que perto da minha casa, bom, tem um bordel, sabe? Sabe o bordel, né? Onde as pessoas vão lá pra molhar o biscoito e tal. Por que que eu tô falando isso, cara? É que os dois lugares eram bem perto da minha casa, tanto o bordel, tanto o restaurante, e essas damas da noite, digamos assim, elas iam no restaurante buscar lanche e tal, sabe? Elas eram de boas, se você pedir uma opinião, tipo, já falei com algumas e elas são de boas, elas são bem extrovertidas, digamos assim. Eu acho que no ramo da profissão que elas atuam, ser extrovertida é meio que uma necessidade, não é mesmo? Mas, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui, cara. O que acontece é que teve uma pequena noite que eu tava acabando o meu expediente, tava de boas lá. Eu comecei a varrer o chão e passar pano e tal, e o que aconteceu foi o seguinte. Entrou duas dessas damas da noite no restaurante, e eu pensei, pô, beleza, elas vieram pegar o lanche delas aí, normal e tal. Beleza, eu continuei fazendo o meu trabalho lá, limpando o chão, de boas, pensando na vida. Só que uma dessas damas da noite, eu acho que ela tava um pouquinho alterada, um pouquinho, né, sabe? Cheirou aquele pozinho branco. Porque ela tava um tanto quanto alterada, ela começou a olhar pra mim de uma forma um tanto quanto estranha, digamos assim. E eu percebendo a situação, fiquei quieto, tá ligado? Olhando ela me olhar daquele jeito, fiquei, putz, tá, beleza, ela vai ficar me encarando, né? Eu sou feio, então é normal que as pessoas fiquem horrorizadas com a minha feiura. Só que o que aconteceu foi que ela começou a falar coisas pra mim, tipo, é, oi? E eu, tipo, oi, tá ligado? Não tava entendendo direito a situação, não tava entendendo direito o ponto que ela queria chegar. Ela começou com uns papos estranhos, tipo, é, então, você já foi ali do lado, né, suas vizinhas? E eu, tipo, não, tá ligado? Na época eu tinha o quê? 16 anos? Eu não faço a mínima ideia, 16 pra 15, eu não sei, eu era de menor, tá ligado? Então, obviamente, obviamente, eu não frequento esse tipo de lugar. Por enquanto ainda não, tá ligado? Não cheguei a esse nível de desespero pra molhar o biscoito. Ela começou a falar, ah, então, você nunca foi ali, né, sempre tem uma primeira vez pra tudo, não é? E eu, tipo, o que que tá acontecendo, cara? Tem literalmente uma dama da noite falando comigo, cara, o que que ela quer? Então ela começou a falar uns papos do tipo, então, você já experimentou alguma mulher mais velha? E eu, tipo, não, tá ligado? Não, não experimentei nem mais nova, nem mais velha. Ela, tipo, continuava, tá ligado? Eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, mano. Ela simplesmente continuava falando coisas do tipo, Hum, então você nunca experimentou uma mulher mais velha? Aposto que você só pega as novinhas, né? E eu, beleza, tá ligado? O que que tá acontecendo? O jeito que ela tava escorada no balcão era um jeito um tanto quanto chamativo. Ela tava apoiada com os dois cotovelos e tava com os belos melões dela pra frente, tá ligado? Fora que aquela mulher aparentava ter mais de 23 anos, então... Eu sei que ela tava tentando fazer o trabalho dela, que ela tava tentando chamar clientes. Só que, cara, uns 23 anos pra 16, eu acho que é uma idade, no mínimo, considerável, não é mesmo? Então, eu tava um pouquinho assustado, mano. Eu nunca tinha me deparado com uma situação tipo aquela. Eu vi alguns boatos que elas iam num restaurante sem calcinha, que algumas cozinheiras lá já tinham visto elas sem calcinha. Então, eu não sei se ela tava com calcinha ou sem calcinha. Enfim, não vem ao caso. Continuando aqui, ela continuou com esses papos estranhos e eu... Quieto, né? Não conseguia falar. Então, eu fui no banheiro, fiquei lá um tempinho, porque eu não sei até onde isso ia ir, mano. Na moral, depois que eu saí do banheiro e tal, ela falou... É, então, gatinho, depois você passa ali pra gente fazer algumas coisas, pra gente te ensinar algumas coisas. E ela pegou o lanche dela e foi embora. Cara, eu não sei se isso pode ser considerado assédio ou não. Digamos que nos dias de hoje tudo é assédio, né? Então, talvez possa ser considerado assédio, eu não faço a mínima ideia. Ah, ela não passou a mão em mim, graças a Deus. Eu não queria uma mulher de 26 anos passando a mão no meu corpo. Não, não é pra mim. Se você tá se perguntando se eu fui até o lugar, se depois do expediente eu fui lá gastar meu dinheiro com ela... Não, eu não fui. Eu acho que eu tenho coisas muito mais legais pra gastar meu dinheiro, tá ligado? Tipo, acho que na época eu tava economizando pra comprar meu PS4, então... Eu não ia gastar com sexo nem nada do tipo, porque... Não faz o menor sentido, tá ligado? Então, esse foi o dia que eu fui, entre aspas, assediado por uma garota que era bem mais velha do que eu. E, bom, ela fazia coisas com seu corpo, então eu não o culpo, não a julgo. Tipo, ok, ela tava tentando arrumar clientes. Ela não tava fazendo nada mais do que o trabalho dela, não é mesmo? Mas foi um dia que ficou na minha lembrança e eu achei que seria divertido compartilhar com vocês, guys. Uh, porque eu compartilho tudo com vocês, né? Vocês são meus BFFs ou sei lá. Mas, enfim, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado mais uma história. Não fui gado. Se eu fosse gado, eu teria ido até lá, não é mesmo? Mas, enfim, espero que vocês tenham aproveitado mais uma historinha aqui do Titi Wolf. Se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, que você deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E comenta aí o que você achou, se você já teve alguma experiência do tipo. Porque é legal a gente compartilhar esse tipo de coisa, não é mesmo? Mas, enfim, se inscreve aí, ativa o sininho, cara, ativa o sininho. Porque eu não sei se o YouTube tá mandando os vídeos pra todos vocês. Então, faz favor de ativar aí o sininho, se não for pedir demais. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Se cuidem, galera. Fui.